Boa tarde pessoal, tudo bem? Esse é o Baby Luca gritando, tá? Estamos aqui no shopping hoje Enquanto a gente não é expulso A Luca tá gritando Estamos aqui no shopping, eu e a Camille Camille Oi gente, ai que linda! Gente, como eu vou provar que essa é minha prima? Como eu vou provar que eu sou da família? Olha aqui! Olha essa beleza! É uma modelo andando ao meu lado É verdade Melhor que a gente vai brincar com ela, ela nem agradece não Ela só continua brincando É pra você agradecer, Camille Não, eu tô lindamente, você é só aqui fora Olha isso Mas hoje eu também tô bonita, hein? E se preparem porque vai ter vídeo biscoitando no perfil, tá? É o meu primeiro vídeo biscoitando Mas eu vou postar Depois eu vou postar uma foto do meu look também Gente, estamos com os braços de fora Tá calor nesse lugar Estamos com os braços de fora E eu troquei a coisinha do meu Apple Watch hoje O que? É esse carrinho aqui, ó Aí eu troquei a coisinha do meu Apple Watch Mas deixei preto porque meu look tá todo preto Então eu achei que ia combinar mais E aí depois vai ter foto O que tá todo preto também Mas eu tô com a mochila de Dinda Eu tô com a mochila de Dinda Cadê a mochila de Dinda? É que tá todo com o traste bonito, né? Mochila de Dinda Bom dia com essa coisa mais linda do mundo Olha quem já está toda animada Indo pra escola, tá animada, filha? Tá caramba Filha, ó, eu vejo muita gente acordando assim cedo Igual você tá acordando hoje Mas assim, dançando Fazendo a dancinha da manhã Como é a sua dancinha da manhã, filha? Não, filha Não, filha, não é essa aquela dancinha assim Bem animada do TikTok, amor Tá, calma Bem animada Animadora, é, ó Ó o outro também assim, animadão Animadão ele, ó Filha, mostra quanto ele te ama Ó, faz carinho na irmã Faz, faz Gente, ele só bate nela Só bate Bom dia pra vocês Que já acordam Com essa felicidade desse bebê, ó Ó, ó Que só gosta de brincadeira bruta Ó Para, né? Como é? Só gosta de brincadeira bruta essa criança Ó, ó, ó Bom dia, gente Bom dia Bom dia Acordando a irmã dele, olha Chama ela Chama, filho Chama Chama Acordadinha também Chama ela 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 Gente, ele é encantado por essa bola da Duda Que você fica batendo A verdade já seria uma lua, né? Não, esse relógio da sua irmã, não pode, não pode Duda, ele fica no seu... Relógio não Não pode Ai pode, mas não pode Ai não pode, louca Puxa a bolinha pra ele pegar a Duda Ó, ele ama essa bolinha da Duda Ele fica ali gritando pra poder pegar Ih Tá mudando Então a gente fez a brincadeira com louca Com o relógio da Duda, que é a vovote E eu falei, ai pode, que eu queria só rimar Ai pode, não, não pode Era só isso Pessoal, olá Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, bom dia Boa tarde, bom dia, boa tarde, tudo bem? Pessoal, estou aqui hoje Pra vir falar pra vocês do meu dia Hoje são... Hoje é que dia? Dia 25 Hoje é dia 25 E hoje eu fui no médico Tirar o exame de sangue E fazer um negócio aqui na tireoide, não é? O que é o sono que vai fazer na tireoide? Esse coisa aí Aí, primeiro, fui tirar o exame de sangue, né? Gente, é a humilhação que eu passei, cara Vou contar pra vocês É, fazer o exame de sangue A humilhação que eu passei Eu vou contar pra vocês Cheguei lá, né? Nada contente pra fazer o exame Mas beleza, eu precisava Então fui fazer o exame Beleza, quando eu cheguei lá A moça foi procurar minha veia nesse braço aqui Apertou pra caramba nesse negócio aqui E eu não quis falar nada Porque eu tenho vergonha E achei que era desse jeito mesmo Que ela tinha que fazer Então eu prefiro ficar quieta Enquanto meu braço tava ficando dormente já E eu não tava sentindo minha mão Aí Beleza, ela não achou minha veia aqui E tava doendo pra caramba Enquanto ela botava aqui Tava doendo Aí ela foi vir pro outro braço No outro braço Ela não apertou tanto aqui Graças ao bom Deus Mas quando ela colocou aqui Nesse meu braço aqui Eu acho que ele é mais sensível do que esse Então nesse aqui doeu mais Mas se fosse só isso Tava tudo bem O problema foi que eu comecei a passar mal Minha pressão caiu E eu comecei a Chegar Tudo Tudo ficando mais escuro Assim Tava perto de desmaiar Aí o que a moça fez Por exemplo Isso aqui era eu Isso aqui era a cadeira Assim ó Isso aqui era a cadeira Aí Isso aqui Aqui tipo onde tá esse dedo Era o meu rosto Aí a cadeira tava assim A moça fez isso aqui Gente eu fiquei assim na cadeira Juro por Deus Eu fiquei assim na cadeira Porque tinha que ficar tipo É quase cabeça pra baixo Porque tinha que botar tipo A cabeça Mais baixa Que os pés Não era Pro sangue Vim pra cabeça E aí eu voltava a ficar bem De certeza que já foi mais forte Já tirei 17 tubos de sangue E dessa vez Eu fiquei muito nervosa de novo E desmaiei Mas quando eu tirei no Brasil Quando eu fiz exame de sangue no Brasil Eu fui bem tá Eu não chorei não Estava tremendo Igual um pincher Mas Deu tudo certo Mas dessa vez Não sei o que aconteceu não Quase que eu desmaio Mas tudo bem Tudo bem pessoal E aí Agora eu vou mostrar pra vocês Olha que eu comprei Gente sério Tô muito feliz Tô muito feliz Isso aqui É o batom Porque eu tô mostrando Na sua caixa Vocês devem estar assim Que isso Eduardo Aí é um batom Da Dior No caso é um Lip Glow É tipo É um óleo De boca Que dá um brilho Assim Eu vou mostrar pra vocês Qual que é o meu Tem várias cores Só que eu escolhi Essa aqui Que é a Ai tava escrito aqui Aqui pessoal Foi esse aqui Rosewood Que eu peguei E ele é assim Que coisa mais linda Agora eu não quero focar Mas ó Focou Ele é lindo 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 Aqui pra vocês Por causa do filtro Ele tá Parecendo que é mais Laranja Eu vou tirar o filtro Pra mostrar pra vocês Tcharam Ó Ele é esse Esse rosa Esse vermelho Bem escuro assim Pra vocês Vai parecer muito escuro Mas ele não é Porque como ele é um óleo Na boca ele fica Só um brilhinho E eu gostei muito dele Já faz um tempo Que eu tava querendo comprar Eu fiquei muito 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 feliz Eu comprei ele Eu vou tirar o filtro 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 Eu vou tirar o filtro